A nossa equipe de reportagem visitou a clínica Crescer, a clínica que está completando dois anos aqui no município de Itapajé, localizada ali no complexo Vita, bem vizinho ao hospital da Fusec. E o nosso repórter Maicon Rios conversou com a doutora Marília Gersoni, médica pediatra, ela que dirige a clínica, portanto, e faz esse trabalho ao longo desses dois anos aqui no município de Itapajé. Para festejar essa data, a direção da clínica fechou uma parceria importante com uma instituição de Fortaleza para a realização de uma ação social solidária aqui no município de Itapajé, que é o teste do olhinho para crianças de 0 a 5 anos. Vamos conferir mais informações na entrevista com a doutora Marília Gersoni. Em comemoração aos dois anos em Itapajé da clínica pediátrica Crescer, aqui no complexo Vita, irá acontecer agora dia 21 de outubro, um evento solidário voltado para o público infantil. Claro, uma parceria da clínica pediátrica Crescer com a instituição filantrópica KVV ofertará atendimento para crianças. Eu irei conversar para trazer mais informações com a médica pediátrica doutora Marília Gersoni. Doutora Marília, que evento é este que a clínica vai estar promovendo dia 21 de outubro? Nós vamos estar fazendo testes do olhinho em crianças de 0 a 5 anos. Esse teste é um teste de triagem para doenças oculares graves. Nesse dia eu estarei realizando somente os testes de olhinho, certo? As inscrições vão ser feitas via WhatsApp da clínica. E quando se for identificado algum caso suspeito, esses casos serão encaminhados ao KVV, que é a nossa instituição que temos parceria lá, com os oftalmologistas pediátricos também, que fazem combate à cegueira infantil no nosso estado do Ceará. E esse evento, nós temos a intenção de atender 100 crianças nesse dia, certo? Então, para que tudo aconteça de uma maneira positiva, que a gente consiga obter esse número de crianças atendidas, para ter uma melhor organização, nós vamos fazer as inscrições prévias pelo WhatsApp da clínica. As inscrições já se encontram abertas? Sim, inclusive já temos muitas em andamento, né? Então, ainda temos vagas, mas já temos muitas vagas preenchidas. Qual a idade das crianças que podem se inscrever para participar? De zero a cinco anos. O que precisam os pais fazerem, além de entrar em contato com o WhatsApp, que precisam apresentar algum documento para fazer a inscrição? O ideal é que tenham algum documento da criança, né? Ou certidão de nascimento, ou identidade da criança, para poder pegar o nome direitinho dessa criança, contato, né? Telefone de contato, porque vai ter uma confirmação, caso essa família não consiga vir no dia, a gente consegue incluir uma outra família, né? Para fazer o teste também. Os testes estão todos realizados no dia 21? Todos no dia 21, todos gratuitos, certo? É um teste rápido, em dolor, certo? Se a gente fizer, assim, bem organizado, a gente vai conseguir fazer esse número, com certeza. E em relação, então, além das inscrições, os pais, eles podem acompanhar o exame, ou é algo individual? Apenas um pai ou uma mãe acompanha? Como vão ser muitas crianças, o ideal é que venha apenas um responsável, né? Mas a gente vai dividir a realização dos testes por bloco de horas. Então, nesse horário, por exemplo, a gente vai iniciar às oito da manhã e vai finalizar às cinco da tarde. Oito da manhã tem um bloco de doze pacientes, nove da manhã, doze pacientes, dez da manhã, doze pacientes, e assim a gente vai conseguir fazer o 100. Quais são os principais problemas da visão que o teste do olhinho pode identificar ou até então pode prevenir? Assim, um dos principais é o retinoblastoma, né? Que é um câncer ocular infantil mais comum nessa faixa etária, de zero a cinco anos. Fora o retinoblastoma, tem algumas alterações como catarata congênita, alterações da vascularização ocular, certo? Então, são tumores também, né? Outros tumores que não retinoblastoma. Esse teste, ele é um teste de reflexo vermelho do olhinho, do neném. Que, idealmente, é feito na maternidade, quando o neném nasce, mas ele também pode ser feito em outros momentos da vida dessa criança. Para interessados ou interessadas, qual o WhatsApp, então, para que haja essa inscrição? 991-10-7425. 991-10-7425. Agradecida pela sua entrevista e a deixar lá vontade pelas suas considerações finais. Eu agradeço a Rádio Atitude, eu agradeço a vocês que vieram aqui comigo, nos ajudar nessa divulgação, né? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir nosso número de pacientes atendidos e agradecer esse espaço aqui com vocês, para divulgar nosso evento. Da Clínica Pediátrica Crescer, com imagens de Evaldo Medeiros, repórter Maicon Rios. A CREA Crescer, com imagens de Evaldo Medeiros.